Rendendo ainda esse assunto da família Camargo, quem não gostar, passa, viu gente? Mas eu vou falar desse caso hoje. Olha só, eu gosto dessas fofocas da família Camargo, eles rendem demais. Vou falar uma coisa pra vocês. O Igor disse que ele não rompeu com o pai, que ele trabalha com o Zezé. Por enquanto ele disse que trabalha com o pai. Só que ele ficou puto com o Zezé, diz o Igor. É que ele e o Zezé prometeram não se intrometer na briga das mulheres aí. Mas o pai falando esse áudio aí pro Léo Dias, ele chamou a mulher dele de louca, louca. Então ele não gostou dessa situação aí. Então o pai rompeu a promessa que ele tinha de não falar esse babado. Mas gente, eu vou dar meu pitaco aqui. Quem expôs essa situação foi a Mabile. Gente, poderia ter resolvido entre a família. Nós aqui, que somos usuários das redes sociais, nem ficaríamos sabendo. Pra que expor uma coisa de fake, gente? Se tem tantas coisas muito mais sérias acontecendo. E aí o Igor fala também que isso pode respingar na dupla. Zezé de Camargo e Luciano. Eu não concordo, gente. Podem falar que eu tô errada, dê a opinião de vocês. Mas eu não concordo. Gente, os fãs não podem julgar a índole da dupla, a música, a carreira, que não é de hoje. É há muito tempo atrás. Por causa de briga de mulher, gente. Não vai acabar-se uma carreira por conta de briga de Graciele com a Mabile. O que pode acabar com a dupla é o Zezé e o Luciano não quiserem mais cantarem juntos. Mas ficar de briga de mulher não vai arranhar dupla nenhuma. Essa é minha opinião. Igor fala que a madrasta dele, a Graciele, não admite a culpa dela. Que Zezé é grande. Que ele é gigante. Tem uma carreira enorme, o pai. Então é isso que ele quer. Que o pai pare. E que a Graciele pare, pelo amor de Deus, de expor mais ainda a família. Por isso que eu falo. Eu acho que não deveria ter exposto a ela nada. Ninguém tem que ficar sabendo disso. Que tem fake ou que não tem. Gente, o que mais eu vejo nas redes sociais são haters, fake, tanta coisa. E aí, olha, agora acontecer isso daí. Agora as pessoas ficam julgando. O Zezé fica julgando a Graciele, fica julgando a família inteira. E o Igor agora tá aí. Falou que por enquanto ele tá trabalhando com o pai. Por enquanto. Será que isso, gente, acarretou aí em algo sério do Igor romper um dia com o pai? Eu acho que não deve deixar chegar a esse ponto. Mas ele quer que a Graciele admita os erros dela. E que, pelo amor de Deus, ela pare. Porque ele fala que a Mabili limpou o nome dela. Porque diziam que o fake era da Mabili. E agora a Graciele quer ir pra cima. Mas sabe o que que é, gente? A Mabili falou. E agora a outra quer provar. Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu tava vendo uma matéria. Que a Graciele, a linha que ela vai se defender. É que ela tem cinco funcionários. E que não foi ela que mandou essas mensagens no nome de Priscila Dantas. Foi esses cinco funcionários aí. E agora, gente, babado, hein? É que eu tô mais calmo, dá pra falar. Eu não estou rompido com o meu pai. Tô trabalhando aqui. Normal, por enquanto. É claro que está com uma tensão, né? Isso é normal. E o que eu falei é que a nossa promessa entre eu e ele de não se meter nessa briga pra mim foi rompida no momento que ele falou contigo. E você até mostrou essa conversa com ele aí. Ele, inclusive, chamando minha mulher de louca. Então, pra mim, o que foi rompido foi essa promessa.